Os ministros que vai regular a mídia, imaginem os dois ministros que esse candidato eleito vai colocar no Tribunal Federal que vai ser um ministro, que já estamos do jeito que estamos, só essa posição vai ser, imaginem os dois ministros que irão a mão e o ministro que vai ser, vai ficar até aqui galera, se botar a torre Tá vendo? Ontem estava pior aqui, bom, apesar que ontem já era mais tarde, ah não, eram seis e pouco também que eu passei Aqui eu vou pegar ali na frente, a Prestes Maia galera, saí lá na Anchieta de Alê Parado aoopposto, à fiscalização das botinhas aleatorais a sequência iniciativa, surpresa As janelas na Cali das Devontas pelo pão vazia, mas... A lipidão e a circunção em quatre turnais na Artes Vives Casaszinho, achos que o ministro está Gravel E o ש pendantando lançado a heater que seja com o pão автомобile e de Sengare ROK4, na Grazial House estoque, na caixa alteração de bicis 안� osteoporait khat Юtis E vieram, isso é um dos dois, eu não sei se você está preparado, ele vai dar a volta, nas 5 PM e nas 5 News Não, isso é um atestado, mas nós temos pressões do Rodrigo Pacheco Como Rodrigo Pacheco, caçada no Brasil, porque com essa ideia de acordo, Rodrigo Pacheco vai se entender Que esse pessoal não acha realmente que a democracia precisa mais de representatividade, de partida do governo, e eu vou olhar como consórcio, que tem camadas nas manifestações, o país não vai para a luta, o país inteiro, ele tem que ter um ato antidemocrático para a gente criar uma democracia particular. Só pode ser isso que eles estão sonhando. Porque o Rodrigo Pacheco, ele não tem jeito, não tem jeito de um político. Ele segue as cartilhas que sobram para ele. Mas vamos pôr a News aí, galera. Jovem Pan News é top, hein? Eu gosto, hein? Guilherme Fiusa, Ana Paula Henco, Cristina Grêmio, Zé Maria, Zé Augusto, Zé Augusto, Zé Augusto, eu só posso dizer o seguinte, o que essa CPI demonstrou, qual seria, por que recuperar esta CPI? O que ela trouxe de bom? Ela mostrou apenas a desmoralização de uma tese ridícula, estúrgula, de que a eleição do Bolsonaro tinha sido um golpe do WhatsApp. Foi lá a fonte da forneição, pode desmentir a CPI, transformando realmente no circo, desmoralizando aquela tese ridícula, e isso é a CPI das fake news, e é isso que o Rodrigo Pacheco promete ao Alexandre de Moraes. Sai de baixo, vamos ver o que vem aí do processo eleitoral. O Zé Marinho. O Zé Marinho. O presidente Jair Bolsonaro foi muito certo ao ser protocolar não estender conversas com o Alexandre de Moraes e com o Edson Fachin, e apenas demonstrar ali uma recepção formal de um convite para a posse. Já na casa do presidente da Câmara, que é a casa oficial, uma extensão da Câmara e do Senado, aí a conversa já fluiu, já perguntaram de uma coisa, perguntaram de outra, prometeram isso, prometeram aquilo, e inclusive nem está lá essa CPI das fake news, que na verdade é uma CPI para perseguir o governo. É mais uma tentativa de perseguir o governo, nada mais. Então, antigamente, todos sabiam que os tribunais superiores eram políticos, agora a gente tem certeza e é explícito. Funciona, dois minutos. Bom, primeiro o Pacheco, ele precisava ir, como presidente do Senado, ele precisava abrir as redes sociais, conversar com o povo, porque eles têm tanto medo do povo, já que agora, como as pessoas têm informações das mãos, e hoje têm um acesso e fobrem à filha de uma forma diária, eles não conseguem ficar trancados exatamente por essa comunicação orgânica e rápida das pessoas nas redes sociais, foi lá e trampou os seus perfis e ninguém tem acesso, o povo não tem acesso ao... 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 ao...